Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, a que animal se assemelha a personagem King Kong? Será que é uma baleia? Será que é um gorila? Será que é um leão? Ou será que é uma girafa? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe, quando consigo. A resposta correta é gorila. King Kong é um monstro gigantesco que apareceu então pela primeira vez no filme King Kong em 1933. A partir de então, esta figura aterradora foi utilizada em vários outros filmes, em spin-offs, em desenhos animados ou livros de banda desenhada, assim também como em parques temáticos, tornando-se então um grande ícone cinematográfico mundial. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável, consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário. Manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável, com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedrossos, no Edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91-916-8825. Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul, em Fânzeres Gondomar, na Rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480.